e ontem e tava dando um comentário alguém comentou o seguinte para você acredita nessa história de de um número que te persegue toda hora você vê aquele número e o rapaz falou que no caso o número que ele vê toda hora é meia 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 porra tá pesado negócio para ele em qualquer número que tem por aí que persegue a gente meia 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 tá pesado mas aí eu falei é realmente ou já vem já começou né atualização de lascar é realmente eu falei para ele ó acontece comigo sim e muito e vou até fazer um vídeo sobre o assunto falei e cá estou eu fazendo não sei se acontece com vocês mas agora vai começar a acontecer porque eu vou passar a macumba para vocês se você não quer receber a macumba esse treco passa tá entendendo pelo menos o número que eu vejo já tá passando vocês já estão vendo ele na tela e é um problema sério porque vocês vão começar a ver essa essa droga na vida de vocês então já corta já nem assiste mais o vídeo porque eu passei essa macumba para um monte de gente sem querer até coitado o William por exemplo tem William um ex aluno meu e amigo hoje em dia que eu contei a história do 33 para ele até hoje ele vê o 33 e ele fica puto todas as vezes que ele vê o que ele fala porra porque que você me passou essa mandinga e aí que ele faz para se vingar né para não sofrer sozinho toda vez que ele vê o 33 ele joga na minha o tipo horários né o que a gente mais é pego é pelo horário você vai olhar horário 11 33 da noite 1 e 33 da tarde 9 33 da manhã eu tô toda hora isso cara aí quando ele vê uma o horário que ele vê que tá no horário por exemplo agora são 11 22 se eu olhar essa aqui e é 11 33 aí eu pego já jogo na do William vou lá e dom opa no whats e aí fica lá registrado o horário que eu dei o opa né e ele faz isso comigo ele fica ele vem na minha aí e só para não sofrer sozinho mas eu vou te falar agora eu tô até tá até calmo negócio mas e às vezes é pesado teve uma época mesmo que eu eu cheguei a falar eu eu quase que fui pedir uma 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 foi uma benzedeira foi um padre para fazer uma oração porque olha só a situação tipo assim você acorda e aí você pega o celular para ver que horas são 7 33 8 33 10 33 assim tinha mais dias que eu acordava no horário 33 do que em horários aleatórios há um ponto que chegou que eu acordava e já ia pegar o celular para olhar o horário eu falava não eu não vou olhar com medo sabe já com com angústia de ver o 33 aí eu falava assim vou esperar um pouquinho já ia pegar o celular para ver o horário não vou ficar um pouquinho aqui na cama vou dar uns minutinhos aí eu pego aí eu dou uns minutinhos pego e puf 33 ou seja se eu tivesse pego o celular antes não teria dado mas eu dei uns minutinhos com medo e aí caiu no 33 vou na 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 panificadora vou puxar lá a a senhazinha da panificadora 33 sendo banco 33 o putz tá um calor eu dentro do carro aí olha lá no placar aquele placar eletrônico dos graus né 33 graus olha é complicado e inclusive o grupo que tem do no whatsapp do canal o pessoal me chama de mister 33 o o colega cássios o cássios mesmo eu tentei passar mandinga pelo menos o cássio é um cara tão pragmático que ele falou isso aí não vai pegar em mim e aí ele que me apelidou de mister 33 e aí você diz assim né isso aí é psicológico isso aí é eu tô psicológico que força a coisa que seja que seja psicológico vocês já estão lascados vocês já estão lascados porque o psicológico de você já está condicionado assistindo esse vídeo vocês estão vendo eu falar sobre o 33 vocês estão olhando pro 33 e vocês vão começar a ver o 33 toda vez que vocês verem o 33 vocês vão falar mas é psicológico mas é psicológico só que vocês já estão presos já passei a macumba agora é tarde demais você veja Jesus Cristo morreu aos 33 anos segunda guerra mundial foi instaurada em 1933 o último grau da maçonaria 33 deixa eu pensar o que mais o que mais que tem 33 tem uma porradinha de coisas aí por aí afora que cai no 33 tá entendendo é um número cabalístico óbvio que é um número cabalístico tá 22 é o número irredutível da numerologia da cabala 22 e o 33 também tem a sua importância eu não sei exatamente qual é a importância do 33 mas na minha vida é uma desgraça tá merda ó 11h26 agora da manhã 11h26 daqui a pouco vem 11h33 o mais triste de todos mesmo é o o famoso 3h33 da madrugada puta esse daí mesmo eu torço pra não ver esta porcaria porque são 3,3 3 números 3 esse aí é de achento em meio da madrugada você vai dar aquela olhada no horário 3h33 quando bate 3,3,3 já dá um um frio na coluna e eu vivo com isso então é vocês são perseguidos por algum número que vocês veem repetidamente se vocês digam comentem ali coloquem nos comentários qual número persegue vocês um abraço e aí e aí